Música Eu vou conversar agora com o Francisco que mora há 19 anos lá na Itália, na cidade de Inverno, em Monte Leone, que é a região da Lombardia. Francisco, conta pra gente como é que está a situação aí na Itália. É, infelizmente a situação está na minha crítica, né? É, devido ao coronavírus, né? O Código 19 e o governo baixou uma série de restrições aqui pra nós, né? E aonde impossibilitou da gente estar saindo, lançou um sistema resto à casa, né? Que a gente não pode estar saindo, senão tem o risco de prender multas, né? A polícia, a vigilância civil passa quase todos os dias nas ruas aqui aonde eu moro, mesmo sendo uma cidade pequena, está tendo muitas restrições nesse sentido, né? Então, a gente está preso dentro de casa, né? Eu, como trabalho numa prestação de serviço no transporte de roupas para os hospitais, eu continuo trabalhando, né? Que é um serviço essencial, né? E quais os cuidados que vocês estão tomando? Mesmo trabalhando, vocês usam máscara, colocam, higienizam com álcool gel? Então, na verdade, quais são os cuidados? No meu caso, eu uso um macacão específico, né? De mono-uso. Em cada estrutura que eu vou fazer entrega e retirar o material, eles me dão... Eu tenho que sempre trocar os macacão e também as luvas, que são de latex, descartáveis, né? E o óculos, no caso que eu já uso o óculos, não tem necessidade de usar a proteção nos olhos, né? E a máscara, eu uso uma máscara. Em cada local que eu vou, sempre de máscara, luva, é obrigatório, senão você não pode entrar. Tem uma série de restrições nesse sentido, né? Existe aí uma exceção para poder ir pelo menos no mercado, numa farmácia? Como é que funciona? Sim, existe essa exceção. Eles emitiram toda... Emitiram uma autorização que é uma autocertificação. Se você ir até a farmácia, você tem que copiar esse documento, aonde está comprovando que você foi até a farmácia e você tem que guardar o ticket da farmácia. Caso você seja parado pela polícia, você tem que apresentar essa autocertificação, onde coloca o horário, a distância que você está percorrendo e o que você gastou com esse ticket, né? Para evitar essa multa, que essa multa varia de 360 euros até 1.500 euros, né? Que seria em torno de 1.200 reais, 1.500 reais até 8.000 reais, né? Muito obrigado, né? Por dividir aí sua experiência e se tiver alguma novidade e quiser contar aqui para a gente, estamos com o nosso canal aberto. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Passando um pouco daquilo que eu estou vivendo aqui nesse momento, né? E é uma coisa muito séria, não é uma coisa que muitos no início acham que é uma brincadeira, é seríssimo. Inclusive, eu esqueci até de falar que uma semana atrás eu perdi um amigo aqui, né? Ele foi fazer uma cirurgia na perna e contraiu o vírus dentro do hospital e veio ao falecimento depois de 10 dias. Ok. É uma coisa seria. Ok.